Fala rapaziada, dia tranquilidade, você tudo bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Antes de começar o vídeo, você quer novo aqui, se inscreve no canal, tem um react aqui todo dia Comenta um som da hora aí pra você falar E eu vou lá e reagir, se for da hora eu reajo, tá ligado? Inclusive vou dar um salve aqui pro mano, acho que é Gabriel Ele mandou mensagem pro meu, eu tava gravando inclusive, mano Tá a hora, rapaziada, me acompanha Quer me seguir no Instagram? É o mesmo nome do canal, mano E aí você vai lá, vai tá uma foto assim E aí você me segue lá, mano Que eu tô com a maior ideia com a rapaziada, é mó da hora, mano Vamos reagir aqui, porra Embalo, e o corredor, e o teto, e o teto Vamos lá mano, sem preconceito Deixa o like mano, deixa o like galera Preconceito, não é preconceito Cara, ele chamou a menina de Lego Tava raciocinando nesse negócio, peraí Falou isso Falou isso, cara É só um relógio Quantas horas e a vantagem Ela já é uma peça, eu nem vou gastar na montagem Lego Se eu fosse uma lustraria na mais alta vontade Ela sabe que eu sou cachorro e no pescoço tem o que late Lem combando com bala Ó, referência pra bola Tava achar a pauta na sala Ela sabe que eu sou cachorro e no pescoço tem o que late Lem combando com bala Será que ele roubou essa barra dela? Tô zoando, tô zoando Com bala Tava achar a pauta na sala Só que pra mim eu tava no quarto Eu fiz o álbum do ano Só que pra mim eu tava no auge Tô em cima do palco No festival Não tô mais em lounge Yeah, yeah Causando no clube Fumando até a mente da bug Ah, suco da hora Se exipe se eu chego no pub Talvez seja a miragem A minha mente faz um zigue-zague Não tem mais volta Não tem mais volta Se eu tô... Agora é vibe, agora é vibe, agora é vibe Sua casa pulando Se tu fuma no bice Enrolei um tremão Ela me diz pra mim Me chamar pro combate Como que não vai Vim com a tela e eu vou embora Eu... Travado igual um pug Mas não perca a postura de tos Mesmo resumo de 100 Perco tudo se ela fica nudge Meu copo tava pank Joguei cinco e ele ficou mudge Fui meu médico e me mediquei Sua mãe tem a dose do ciró Pai no chão, eu tô sempre Nossa, esse cara é muito bom Ainda bem que confiei Enquanto ninguém mais pôde Tô brei minha dose e chapei Acho que tô vendo até óbvio No fim das contas gostei Mas não sei bem como pode Eu... Sei que eu não posso dar mole Seguei os amigos do corre Chega assombrando de pode Joia brilhando igual pode Preciso de um figuro que cobre Vá dia dançando no pode Chove tequila, clima não pôde Chamo as amigas que fode Passei na régua, afinei o bigode Eu tô no kit da baby Ela no kit da fira figode Tô me virando há um tempo Ele se pergunta como que pode Respondo com poucas palavras Cachorro que late no molde Tanto faz Se eu tô na night É porque eu tô no corre Nunca mais Você vai ver o TT Nunca mais Eu dou mole No caisse Voando mais QT O estúdio parece um OVNI Inimigos fazem igual pra T A minha vitória é óbvia Na wave da druggy Vou subir num palco do club Correndo no bloody A bala do meu double cup Se esse cara quer cena Eu só digo Cai fora covarde As puta quer mentes Puxa saco Tira vantagem Se me vem correndo Não me para Só pego em bala Pato com dois soldados Pato cai É um estalo Ela olhou pro pulso Me perguntou quanto vale Juro que eu não sei Mas o meu sué ganha em cima Da hora Da hora A parte do tempo ficou da hora Veio aqui filho Não preciso nem falar né mano Porra muito foda mano Essa sessão ficou da hora Essa sessão ficou da hora Se me vem correndo Não me para Só pego em bala Mano é refrãozinho em chiclete Mano da hora Da hora mesmo que o cheiro Ih Encalabouçaram deve ser Isso será que é um álbum? Posso ver ele me chamando Posso ver ele me chamando Posso ver ele me chamando Passo verinho me chamando Que porra é essa? Mano Muito bom Muito bom o som Curti pra caralho o som Inclusive até a parte do teto mano Eu zoei aqui tipo Fiquei sério mas Ficou da hora o som Obrigado espero que você tenha gostado Se você não gostou você é maluco Tipo assim se você não gostou da parte do teto Eu te entendo também Mas tudo bem mano A gente não pode ser assim Tá ligado? O som é da hora Ficou da hora mano Ficou na vibe Tô zoando Tá ligado? É isso mano Tamo junto valeu Deixa seu like Comenta o que você quer O react que você quiser E é nóis mano Tamo junto valeu Uauuuu